Música A empresa Epil de Listas Telefônicas conta com um programa de responsabilidade socioambiental onde através da reciclagem entidades assistenciais da cidade são beneficiadas. Quando da entrega da lista, que é efetuada sempre no mês de outubro de cada ano, recolhemos os exemplares, solicitamos na verdade a população para que nos devolvam os exemplares anteriores, para que isso será revertido, vendido na verdade a título de sucata, reciclagem, e os valores arrecadados serão revertidos para instituições de caridade da própria cidade. Isso a Epil faz em cerca de 42 produtos no interior do estado de São Paulo. E Piracicaba também é contemplado dessa mesma forma. E no caso, qual é o procedimento para quem tem as listas em casa e de repente está nos assistindo e queira contribuir com esse ato de solidariedade, como elas podem estar entrando em contato com vocês? Nós, quando se a entrega, se a devolução das listas não forem efetuadas na entrega do novo exemplar, podem nos contatar no fone 0800 120333 ou também através do nosso portal 123achei.com.br Então, todo mês de outubro vocês recolhem as listas e fora esse mês vocês também estão abertos para que as pessoas liguem e contribuam? Sem problema. Basta entrar em contato nesses dois meses que passei e recolheremos as listas caso necessário. E quais são as entidades beneficiadas? O Lar Betel será contemplado, beneficiado com esse programa, o Lar dos Velhinhos também e a Casa do Bom Menino. É interessante também porque com essa iniciativa vocês contribuem tanto para o meio ambiente quanto para uma causa social, não é Roberto? Exatamente. Essa é a proposta da IPO.